O Heitor fez dois meizinhos ontem, dia 13 de julho, tava marcada a vacina dele pra ontem, né? Mais de dois meses, só que aí eu levei hoje, aproveitei que meu marido ia levar a gente, né? Aí já levei pra vacinar e depois no pediatra, né? Daí eu tava dando um remégeozinho homeopático que eu dava pro Arthur, só que tinha que dar três dias antes, três gotinhas, quatro vezes ao dia. Eu consegui dar só duas gotinhas, ontem eu consegui dar três, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se... Não tá focando, mas é esse aqui, ó. E daí acabou dando a reação na perninha dele. Ele sentiu dozinha. Aí coloquei molinha fraldinha numa águinha gelada. Vou falar que não pode, mas eu já fiz com o Arthur na hora da agonia. Eu faço mesmo. Aí aliviou um pouco até o remédio chegar, porque eram mais ou menos uns meio de meio, por aí. Quase uma hora da tarde, eu acho. E o motoboy que entrega nessa farmácia que eu peço, que eu tenho o número. Ele só entrega, ele... O almoço dele acabava duas e meia. Aí quando foi duas e meia certinho, eu falei pra eles dar prioridade na entrega. Aí eles entregavam, eu dei o paracetamol pra ele. Aí passados 20 minutinhos, ele aceitou o peito, porque quando eles estão com reação, com muita dor, eles não aceitam nem mamar, né? Aí eu dei o peitinho, aí passou uns 20 minutinhos, ele começou a sentir alívio. Mas antes ele tava com a perninha imóvel. Vou colocar até um fotinho deles aqui, do jeito que tava, tadinho. Ele chorava desconsolado. Só que eu tava mais no meu colo, na posiçãozinha, quietinho com a perninha. Aí eu dei que tá boazinho, ó. Agora são quatro e meia da tarde. Aí eu esperei passar, depois que eu dei o remédio de duas e quarenta, esperei passar uma hora e pouquinho pra eu dar o banho nele. Né, mamãe? Aí dei o banho. Ele tá com as casquinhas, tipo, ressecada a pele dele. Aí o médico hoje mandou suspender o sabonete que eu tô usando, da Jons, e mandar manipular um sem perfume. Sabonete e um hidratante. Tentar lembrar meu marido de mandar manipular. E ele tá pesando cinco quilos, duzentos e um graminho. Tá ganhando cerca de quarenta gramas por dia. O médico disse que tá excelente. E esse negocinho aqui no rostinho, é porque a unha dele é bem afiadinha. Olha ele rindo. A unha dele é bem afiadinha, né, mamãe? Eu já tô bem, mamãe? Daí, ele se corta, dá uma dozinha. É, mamãe, eu já tô bem, graças a Deus. E ele tá com cinquenta e sete e meio centímetro. É, mamãe. Essa roupinha eu comprei pra ele sábado. Eu tô preferindo esses conjuntinhos assim, ó. Que é muito mais fácil na hora de trocar. Com o casaquinho. Eu comprei, consigo comprar só dois casaquinhos desse. O outro é o azul, foi o que ele tava hoje. É, e comprei um outro de soft, mais baratinho, em outra loja. Mas eu não gostei muito do soft, não. Não sei se esquenta, sei lá. Parece um material mais inferior, sabe? E esse aqui não, ele é de plush. Esse aqui foi trinta e três e noventa e não, porque tem essa bordada assim. O outro, porque tem escrito assim, doce começo, foi trinta e oito. Não entendo. Foi mais caro e azulzinho. Azul escuro com azulzinho, claro. Coisa mais linda. Aí ele tá bem de saúde. Graças a Deus, tá tudo tranquilo. Tomou todas as vacinas. A vacina que mais dói, aí a enfermeira falou que pode dar reação, é a penta. Que é só numa perninha. Tomar rotavírus na boquinha. E duas outras num pezinho. Aí agora vai tomar de três meses, que acho que é... Esqueci o nome da vacina. O dia 13 de agosto. Que é a próxima vacininha dele. Aí já tá com dois mesinhos. Graças a Deus. 61 dias hoje. Dia 14 de julho. Não é, mamãe. E tá sorridente. Não é, mamãezinha? Tá sorridente. Eu tô sorridente. O médico disse que eu já tô interagindo, me socializando já. É. Coisa linda da mamãe. Lindejo. Ai, eu tava meio ansiosa por essa vacina. Porque ele sem vacina nenhuma, eu tava, nossa, ansiosa mesmo. Apesar que tem uns desconfortos, né? As reações, mas é necessário, né? E eu dei o paracetamolzinho daquele bebê mesmo. Foi muito bom pra ele, graças a Deus. Dei cinco gotinhas, já que ele tava pesando cinco quilos e duzentos. Dei por quilo. Ai, se eu ver que ele tá com febre ou estiver enjoadinho, assim, da perninha, sentir de novo. Porque eu acho que não. Aí eu dou novamente, mas eu não vou dar mais, não. Só se eu ver que tá com dor. Agora o outro da reação eu vou continuar dando. E daí previne, né? Que é homeopático. Ai, gente, que coisa mais linda da mamãe. Que coisa mais linda. É. Daí hoje eu consegui fazer o almoço. Porque o meu marido, eu falei pro meu marido ainda continuar um pouco aqui em casa. Aí eu consegui fazer o almoço, lavar as louças. Passei no facolão, comprei umas frutas, umas verduras. Consegui lavar. Mas no mais, só por conta do neném e do Arthur. Só. Mais nada. É, gente, coisa mais linda. Não canso, eu não canso de admirar. Não. Ah, que coisa linda. Coisa linda da mãe. É coisa linda de mamãe. Mamãe. É. É. É o presente de mamãe. É, mamãe. É o presente. É o presentinho que Deus deu. É. Deus deu um presente pra mamãe. Chamada Heitor e Arthur. E mamãe é muito grata. Então, é isso. O vídeo de hoje. Esse é o primeiro conjuntinho que eu já mostrei no vídeo. Ele foi R$33,99. É dessa marca Doce Começa. adquirindo o tamanho M. Porque já já o neném já tá perdendo os pés. Mas ele, a diferença é pouca. Do P pro M. Que o Heitor já tem um P desse, né? Mas a diferença é bem pouca. Mas já é alguma coisa, né? Ele é bem bonitinho. Aí, esse é o azul. Azul escuro com o azulzinho claro. Bem bonitinho. Mas só tinham esses dois lá no tamanho M. Na verdade, só tinha esses dois. Sempre pra menina é mais difícil encontrar. É... Também no tamanho M. E a calça dele são assim, ó. Assim, pezinho. Que é pra servir mais tempo, né? No bebê. Eu peguei também essa blusa de frio de moletomzinho. De um tamanho um ano. Exagerei, né? Mas é melhor ficar grande do que ficar pequeno. Essa custou, acho que foi R$15,99. Acho que foi R$15,00. O negócio é assim. Essa é a de soft que eu falei pra vocês. Esse material eu ainda não conhecia. Ele foi R$17,00. Se eu não me engano. R$17,99. E ela é assim. Com capuzinho. E é isso.